De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de pessoas acima de 60 anos passou de 22,3 milhões em 2012 para 31,2 milhões em 2021. Esse crescimento revela novos desafios a serem superados, como é o caso da violência praticada contra os idosos. Além de ser uma grave violação aos direitos humanos, está prevista em leios cuidados com essas pessoas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada e especialista em direitos humanos, a doutora Sandra Fonseca. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita, viu? Prazer, mais uma vez. Seja bem-vinda. Prazer, eu estou lá. Está cheirosa, doutora? Obrigada. Quando a gente fala de violência contra os idosos, eu acho que é uma coisa que dói só de falar. A gente imaginar as pessoas que são experientes, que viveram uma vida, cada um com a sua história, e que num momento que eles mais precisam, eles não têm um respeito, não têm, de repente, um amor. É complicado tratar desse tema, não é, doutora? Muito, porque são pessoas que deram tanto de si a vida toda, pela família, pela sociedade, e num momento de extrema vulnerabilidade, muitas vezes se tornam vítimas. Isso é muito triste. O que seria caracterizado como violência contra os idosos? A violência é qualquer tipo de ação ou omissão que cause dano à pessoa, tanto dano físico, psicológico, financeiro. Tem, inclusive, um cardzinho, vou pedir pra colocar. Um, pra gente falando de cada um? Sim, que fica mais fácil pra entender. Vamos. Coloca pra gente, Dê, ó. Tipos de violência. Quando a gente fala de violência física, doutora, o que seria violência física? É a agressão mesmo, que seja empurrão, beliscão, seja, às vezes, um idoso que precisa de cuidados pra ser trocado, que usa fralda pra tomar banho, né? É, infelizmente, quem tá cuidando, às vezes, não tem cuidado. Ou uma violência até na rua, né? Às vezes, o idoso vai no banco, vai a algum lugar e acaba sendo agredido. Então, essa é a violência física, que geralmente, quando a gente fala de violência, as pessoas pensam mais na física. Sim, exatamente. Que é apenas uma das modalidades, né? E aí, quando a gente consegue provar que essa violência aconteceu, sempre tem que fazer um boletim de ocorrência? Quem tá vendo ou quem foi agredido pode denunciar? Como funciona, doutora? Pode. Existem números de telefone, o DISC-100, que é um número muito fácil até de decorar, né? A pessoa liga. Também pode ligar pra polícia mesmo, o 90. Pode procurar o Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB. E informar, né? A situação. Muitas vezes, também, o idoso se encontra numa situação que pra ele é difícil procurar ajuda, né? Porque, infelizmente, às vezes, o agressor está ao lado dele. Mas, é até importante também essa conscientização, porque, às vezes, ao visualizar, se você percebe algo de diferente com o vizinho, ou, né? Se você é um comerciante, de repente, você observou um idoso com um marco, com o hematoma, né? E buscar ajudar a pessoa, né? O próximo. Boa. A próxima violência psicológica, doutora, o que a gente pode caracterizar? A violência psicológica é aquela que agride ao idoso. Por exemplo, o idoso, muitas vezes, ele depende da família, de alguém, porque ele não tem mais tanta saúde, não tem condições de imobilidade. E, às vezes, ele se torna vítima justamente porque a pessoa usa o emocional. Ah, então, eu não vou fazer isso para você, eu vou te largar sozinho, eu vou te abandonar. Então, daí, começa a questão psicológica que desencadeia doença, desencadeia medo, né? E, daí, às vezes, desencadeia até outras violências. Por exemplo, a violência patrimonial, que, às vezes, o idoso começa a pagar, a ceder o dinheiro dele com medo de ser abandonado por causa de violência psicológica que ele vem sofrendo. Além também daquelas coisas que a gente ouve, né, doutora? Ah, você não está vendo como você está incapaz, que você não consegue fazer tal coisa. Você já foi assim, hoje você não é mais. Às vezes, a gente ouve um pouquinho disso também e dói, né? Porque a pessoa sabia que ela era apta há muitos anos atrás e, de repente, hoje tem uma certa idade ou tem algum problema de saúde, não vai conseguir. A gente não vai conseguir fazer o que a gente fazia quando era criança, quando era jovem, né? Então, é necessário ter esse respeito e essa noção, quando a gente fala com alguém, mesmo que seja num momento de raiva, de uma briga ou que você queira, pensa nas palavras porque dói, e dói muito. E isso é violência, minha gente. Negligência, doutora. As pessoas não imaginam que a negligência seja uma violência tão grande com o idoso, né? Sim. E é, né? A gente vê muitos casos, tem até alguns documentários interessantes, assim, na internet, né? É, demonstrando, infelizmente, né? Que muitos idosos, eles ficam, às vezes, sozinhos, abandonados, né? Às vezes, tem relatos de idosos que falam, nossa, escutei um barulho de carro, tadinho. Foi lá ver se era alguém da família ou até alguém, um amigo que foi visitar, né? A negligência causa um dano, assim, é uma violência contra o idoso e deve ser também evitada. Com certeza. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho, tenho uma perguntinha. Doutora, é possível o idoso pedir algum tipo de pensão para o familiar? Porque a gente sabe que, às vezes, o familiar não dá muita atenção, mas uma maneira da gente pegar essa atenção é mexer no bolso, né? É possível alguma pensão para o idoso? É, sim, Léo. Muito importante a sua pergunta, porque a lei de alimentos prevê justamente isso. Tanto, da mesma forma que, quando é criança, a criança pode exigir que o pai ou o avô vá sustentá-lo, também o contrário acontece. Quando chega numa certa idade e a pessoa idosa não tem condições de suprir a própria subsistência, pode, sim, ser acionado filho, os parentes mais próximos, ou, em alguns estados, até mesmo o governo, né? Que são os programas que existem, né? Mesmo que a pessoa não tenha contribuído com o INSS, no que se espera, né? Que seria o padrão, mas pode, sim, buscar ajuda também da instituição. Bom, é importante. É uma forma da gente ajudar também, viu? Violência institucional. O que seria uma violência institucional? Então, a violência institucional é aquilo que vem das instituições, né? E, muitas vezes, a gente vê a falta de respeito. Por exemplo, o idoso, às vezes, ele vai no atendimento médico, numa santa casa, num hospital, e não tem ali um atendimento prioritário para ele, é desrespeitado. Então, toda vez que uma instituição não dá um atendimento priorizado, que o idoso tem direito, né? Isso é um tipo de violência contra ele. Por isso que a gente fala várias vezes aqui, que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Para falar, tanto em relação a título de eleitor, a INSS mesmo, que dá para fazer várias coisas pela internet, mas nem sempre as pessoas com mais idade têm essa facilidade para fazer esse tipo de trabalho. Então, elas acabam indo diretamente nesses lugares, nesses órgãos, nessas instituições, pedir ajuda. E que elas sejam bem recebidas, que elas sejam acolhidas, que elas sejam ouvidas, e que, nesse lugar, você consiga explicar exatamente para ela a melhor forma de poder ajudá-la. Porque isso também é uma violência, né, doutora? Sim, sim. Porque, às vezes, eles não têm, ah, não têm um celular, não sei mexer na internet, não consigo. Ele está te pedindo uma ajuda. É só ouvir e ajudar, viu? Abuso financeiro e violência patrimonial é um pouco parecido, não é, doutora, ou não? Sim, é bem parecido. O abuso financeiro, muitas vezes, ele acontece porque a pessoa que está próxima ao idoso se aproveita dele, às vezes, pega o cartão. É até importante, assim, o idoso tomar o cuidado de não deixar a senha junto com o cartão, né, e somente deixar mesmo uma pessoa de muita confiança. Às vezes, o idoso tem dificuldade para se locomover e ir até o banco, mas que procure alguém de extrema confiança. Inclusive, o nosso sistema, o Código de Processo Civil, ele dá uma possibilidade do idoso, ele indicar duas pessoas de confiança dele para que um negócio jurídico só tenha validade se tiver assinatura daquelas duas pessoas. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, ele tem vários filhos, mas somente um está mais próximo, ou, às vezes, nem é um filho, às vezes, é um cuidador. Então, para ele ter esse cuidado, ele indica que duas pessoas tenha que assinar com ele, porque mesmo, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel, só vai ter validade se, juntamente com a assinatura dele, tiver assinatura dessas duas pessoas de confiança. E isso a gente pode falar de empréstimo também, doutora? Também, pode ser indicado. É uma forma de segurança, porque a gente sabe que hoje, de repente, você consegue pegar um cartão do idoso e fazer pelo próprio caixa eletrônico, se você tem a senha. E aí, ele fica pagando uma conta que não é dele, que os juros é menor, e a pessoa acaba usando isso. Isso também é uma violência e também dá para fazer dessa forma, de escolher pessoas para... Opa, espera aí, quem assinou? Dá para fazer isso? Pode indicar que qualquer negócio jurídico dele, qualquer negociação só vai ter validade com a presença, com a assinatura daquelas duas pessoas. Isso do empréstimo também é uma coisa que, hoje em dia, é até uma violência também institucional, porque, às vezes, o banco liga e fala, ó, eu estou colocando à sua disposição. Às vezes, a pessoa não entende direito e acaba até aceitando sem entender. Tem hoje um empréstimo que eles falam, que é através de um cartão, que eles falam, ó, está disponível na sua conta. Se o senhor precisar, o senhor usa. Se o senhor não precisar, o senhor não usa. Mas, às vezes, a pessoa perde controle. Ele vê, tipo, nossa, tem mil reais ali, usa. E ele esquece, não observa que aquele valor é um empréstimo e depois vem com um juro até absurdo. Então, tem que ficar muito atento. Atenção, atenção. Violência sexual e discriminação, doutora? É, infelizmente, também é uma realidade, né? Muitas vezes, o idoso, ele fica exposto a terceiros. Tem muitos idosos que não tem... A família, às vezes, não tem condição de cuidar. Então, ele fica também morando num abrigo. Mas, até dentro de casa, né? Infelizmente, às vezes, acontece abuso sexual. Então, tem que ficar atento se o idoso demonstra, às vezes, tristeza. Às vezes, ele tem vergonha de falar o que está acontecendo. Então, é necessário se cercar de todos os cuidados para que o idoso não seja vítima de nenhum tipo dessas violências. E a discriminação seria bem a falta de respeito mesmo, né, doutora? Sim. Que, infelizmente, acontece. Às vezes, a pessoa reclama. Nossa, lá, já entrou um idoso na minha frente, na fila. Qualquer tipo de discriminação é errado. Muito bom, doutora. Quando isso acontece, a gente já disse como é que a gente pode denunciar. Em relação à lei, existe prisão? Como funciona a lei? Como a lei atua nesse tipo de violência? Existe, sim. O Estatuto do Idoso prevê, por exemplo, a questão do idoso que é vítima porque alguém pega o cartão dele ou retém devidamente o dinheiro dele. Isso é crime. A pessoa pode ser presa por conta disso. Da mesma forma, violência física, violência psicológica são crimes, né? Além da questão também cível que vai ter que ser ressarcido o prejuízo ao idoso. E existe no nosso país algumas delegacias específicas para atender os idosos ou não, doutora? Sim, na capital, sim, tem a delegacia especializada no atendimento do idoso. Mas em cidades do interior, pode-se procurar a delegacia da defesa da mulher, dependendo da situação, ou a delegacia mesmo normal. Qualquer delegacia que o idoso entrar, que ele ligar, ele vai ser atendido. E a forma de ajudar é bem essa, né? Se a gente está percebendo que tem algo errado, você está ali com aquela pulguinha atrás da orelha, não deixa passar não, né, doutora? Avisa, pede para alguém ir lá, dar uma olhada, né? Sim. Porque às vezes a gente está vendo uma pessoa sofrendo sem ela precisar e muito menos merecer, né? Sim, sim. É muito importante que o idoso busque ajuda e também as pessoas que estão próximas, que também comuniquem qualquer fato diferente. Muito bom, doutora. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, ó, arroba D, underline humanos, underline em foco, isso mesmo, né, doutora? E o telefone é o 12-314-5-4484. Beijo, Sandra. Obrigada, viu? Obrigada. O que você tem que pensar em casa, né, é que você também vai envelhecer. Então, não faça para as pessoas, principalmente aquelas que você diz que ama, o que você não gostaria que fizessem com você. Que a gente tenha respeito com cada ser humano, né? Que a gente saiba usar o respeito a nosso favor, porque isso sim é prova de amor. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto